Que metragem você deve utilizar para construir o seu galinheiro? Para você ter um galinheiro, que você consegue ter uma criação para abate, uma criação para postura. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Eu quero bater um papo sobre galinheiro hoje, metragem aí com você. Um grande abraço, beleza? A parte de estrutura, especificamente do galinheiro, é o segundo pilar mais importante na hora que você vai ter um negócio com galinha caipira. Planejamento, estrutura e genética são os três primeiros que você deve montar antes mesmo de comprar qualquer pintinho. Às vezes eu fico escuro, às vezes eu fico claro. Um abraço. Ó, tem uma condição especial e tem uma informação muito boa que eu quero que você acesse. Tem link aí na descrição. Você vai ler um texto lá do outro lado e assistir o vídeo. Nesse vídeo eu vou falar de todos os pilares que você precisa construir para ter um negócio com galinha caipira. Depois desse vídeo vai lá, beleza? Tem um link aí embaixo. Não precisa se inscrever não. É clicar no link lá, ler o texto e assistir o vídeo, ok? Qual o espaço que você tem que usar? O espaço a gente sempre mede por metro quadrado, ok? Largura vezes comprimento. Se você tem cinco metros de largura com dez de comprimento, cinco vezes dez, cinquenta, você tem cinquenta metros quadrados. Bem facinho aí para você entender. Cada metro quadrado desse é para você colocar cinco galinhas. É o que a gente diz aí, cinco galinhas por metro quadrado. Nesse exemplo que eu tenho, se é cinquenta metros quadrados, eu multiplico, conta de vezes, por cinco. Então, cinco vezes cinco, vinte e cinco, dá duzentos e cinquenta galinhas. Em um galinheiro com cinquenta metros quadrados, por exemplo, você vai poder ter duzentos e cinquenta galinhas, ok? Tanto para abate, tanto para postura. Não junto, né? Claro. Se você tem uma criação de abate, você pode usar cinco aves por metro quadrado. Se você tem uma criação de postura, você pode usar também cinco aves por metro quadrado. A galinha de postura, a galinha especializada poedeira, ela é menorzinha. Então, se não era para caber mais, beleza. Só que dentro do galinheiro de abate, tem alguns equipamentos que em postura não tem, ou que em abate não tem. O ninho, por exemplo. Os ninhos ocupam muito espaço, né? Então, você coloca aí, por isso que você coloca a mesma metragem. Para você que se organizou bem direitinho e os ninhos é num compartimento separado, você pode até colocar seis, sete aves por metro quadrado, se você entender de manejo, principalmente ventilação e climatização. Se você não entender disso, tiver muita galinha, você pode ter problemas de comportamento predatório. Olha que legal, ó. Um ascarijó tudo junto. De comportamento predatório. Canibalismo. Ok? Toma cuidado com isso. Seus animais precisam de espaço. Espaço é interessante, principalmente para abate, porque com espaço o animal desenvolve melhor. Então, você tem mais possibilidade do animal engordar mais rápido, crescer mais rápido, se ele tiver mais espaço. O problema do espaço exagerado, muito grande, é porque você perde o controle. Ok? Perde o controle e é mais difícil, quer dizer, você precisa de mais material para cama de frango, né? Então, ah, eu vou fazer um galinho bem grandão, mas eu tenho um pouco de galinho, vou fazer bem grandão. Você gasta mais com material em relação à cama de frango. Porque você não dá para botar a cama de frango só de um lado, né? Tem que botar dos dois lados. Então, é essa a sua preocupação. Não pode ser pequeno de jeito nenhum. E também não pode ser grandão. Para você gastar demais. Inclusive, tempo de você ficar procurando excesso de fezes por aí. Só que antes grande do que pequeno. Pequeno não tem jeito. A única solução para um galinheiro pequeno é você reduzir a quantidade de galinha que você tem. Não tem outra solução. Porque até uma reforma que você faça com galinha dentro, é coisa caindo para cima da galinha, é doença, é água, é cimento, é areia. Isso aí pode complicar. Então, é muito melhor, às vezes, você reduzir a quantidade de galinha, se você está com galinha pequeno, do que propriamente... Do que propriamente estar fazendo reforma com galinha dentro. Claro, reformas são necessárias, mas com galinha dentro é mais complicado. Cinco aves por metro quadrado dentro do galinheiro. O piquete é outra história que a gente faz em outro vídeo. Talvez até amanhã. Ó, o link na descrição que eu falei está aí ainda. Só tem ele aí, certo? Clica nele, que eu vou ajudar você no seu sonho. Para ter um negócio com galinha, é preciso construir esses três pilares antes de qualquer coisa. Tem gente que começa a criação e não tem nenhum desses pilares prontos. Planejamento, estrutura e genética. Esse conhecimento tem que estar na sua cabeça. Eu vou te ajudar nisso, nesse texto lá do outro lado. Você clica aí embaixo, vai lá para o outro lado. Um minutinho. Vamos botar aí 30 minutos do seu dia? Se você se dedicar aí, você lê e assiste o vídeo. O vídeo tem uns 20 minutos. Você lê em 10 minutos. Pronto, 30 minutos do seu dia para você entender sobre isso. E quem sabe dar o segundo passo aí para realmente você ter um negócio com galinha. Vamos lá? Vamos lá, vai lá.